E aí Está nos acompanhando lá no Jardim Royal junto com a esposa dele, a Ellen, um abraço, um beijo para vocês dois O meio campo é muito importante, a gente estava falando no pré-jogo, o meio campo é onde é o coração, vai lá Vem o William Oliveira, bateu de fora, bateu roupa, Jefferson, uma paz no Alessandro Bastos toma a distância, jogados 19, beirando 20 minutos, primeiro tempo, bola parada, é sempre o perigo, Thomas Bastos bateu Jefferson Fica com ela assim Thomas Bastos, camisa de número 8, toma a distância Por ali do William Oliveira, Xandão Quem sabe na bola parada vem o time do CCA, cruzamento fechado, de saco Para o meio, se apresentou Caio Nunes, de primeira, soltou, mega direita, Bruno Matias Dentro da grande área, Caio Nunes recebeu, cruzamento, afasta, Veracruz, põe para fora Escanteio, escanteio de mangas curtas, é uma falta perigosa na ponta direita, Aurélio Vem levantamento, parca, penal de cabeça, briga pela posse de bola, ela ainda segue em vivo, insistiu, põe para fora Meia esquerda, campo de ataque, quase que o Giovani recupera Alessandro levou para a perna esquerda, levantou para dentro da grande área, subiu para fora Testava por ali no camisa de... Finalzinho, o time do CCA, que é o gol do finalzinho desse primeiro tempo, já trocou o batedor E agora é o Everton Silva, escanteio da esquerda para a direita, agora aberto, maniolo da zaga Jefferson de soco, tira daí Agora ainda não tem terminado o primeiro tempo, segura Felipe, mega esquerda, campo de ataque Recebeu dentro da grande área, toma as passas, pode sair quando o CCA, cruzamento, afasta, Marcelo, tira daí E meio que deu um puxavango no Xandão, e aí depois é que o Xandão faz a falta, vai lá Olha o CCA, ponta à esquerda, parata, em liberdade, cruzamento, Rabinho, afasta, Veracruz A gente está a transmissão do NNN Play, muito obrigado pelo seu carinho, toma a distância Aurelis, escanteio da esquerda para a direita, é jogo decisivo, levantou, fechado Olha o rebote com o Ramos dentro da grande área Giovani mais à frente, tem o Robinho no meio, Giovani já domina na ponta direita Olhou para dentro da grande área, dominou, toma as passas, a chance bateu, meu Deus do céu, para fora Vem na meia direita, vem Giovani, ganhou no pé de ferro Vem levando para o meu corredor central, olha o Giovani aguerrido no lance Grande área, bateu, desviou, fora Coringa Vem o time do CCA, toma as passas, escanteio da direita para a esquerda Ele sempre cobra fechadinho, dessa vez não foi diferente, fora Vem na mica direita, perto da ponta direita, recebeu Bruno Matigas Ponta à direita, linha de fundo, cruzamento para Robinho, furou no lance O Diaguinho afasta, a zaga parte Taque para o time do CCA, que ainda segue mortando Vem agora com o Giancarlo, já tem a passada Bertão Silva, Giancarlo Caliô, perna esquerda Pulação Vem agora com o Giancarlo Caliô, perna esquerda Vem agora com o Giancarlo Caliô, perna esquerda Bolaço Pulação Também já se apresenta perto dele o Giancarlo, autor de uma pintura De um gol sensacional, Everton Silva já fez a finta Levou para a linha de fundo, vem cruzamento Robinho, fora Aqui em Arapiraca, o Asa encara a equipe do Desportivo Aliança Hora certa, 17 horas e 46 minutos, cruzamento Espalmada O de Mangascutas na ponta esquerda, fora da grande área O cruzeiro que ataca para sua esquerda nesse campo imaginário No segundo tempo, o Aurélio cruzou O baixinho O da Arábia Saudita é 3, Real Madrid campeão do mundo Temporada 2022, hein, Denis Ponta à direita, Dílio de cabeça, defendeu